Música Terminei! Fantástico! Perfeitamente perfeito! Hahahaha Eu sou um gênio, agora ninguém me circula! E aí, Cebolinha? Oi! Que dia lindo, né? Tá, tudo bem? Oh, claro! Não podia estar melhor! Então tá, até mais! Lá 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 lá! Calão! Gol! Cala, que que cê tá fazendo deitado aí no chão? Adivinha só, o que eu tenho a... Agora derrotada a Mônica! Isso! Aham! E esse tá genial! Aham! Diante! Aham! Dessa vez vai funcionar! Eu tenho certeza! Já chega! Esse plano vai funcionar, tá legal? Abram alas para o Rei do Limoeiro! Ih, Cebolinha, você é? Isso é mais uma das suas noidices? Diga-me, Capcom, que zum-zum-zum é esse? Nada, Majestade, é apenas uma serva rebelde! Quê? Serva rebelde? Que história é essa? É mesmo uma lebelião! Nossa, essas vassalas estão cada vez mais arrogantes! V-V-Valte! Vassala, uma sumo de nada ao lei! No caso, Vossa Majestade! Magnífico, digníssimo, grandiosíssimo, Cebolinha Cebola Cebolix Terceiro! Eu mesmo! Do que você tá lindo, camponesa? Tá zombando da lealência, infiel? Tá no sangue, é? Você tem medo até de injeção! Não tenho, não! Ei! Ele quis dizer que tem sangue azul! Sangue azul? Que inoxo! Claro! Como todos os leis! E mutantes! Eu faço paude da lealência e posso plovó! Tá aqui a foto, Cebolinha! Tá vendo? Ah! Quem é essa? É a rainha da primavera da Rua do Limoeiro de anos atrás! Mais conhecida como... Dona Cebola! Minha mãe! Prontinho! O que que é isso? Uma corda, não tá vendo? Quero ver agora como é que o senhor vai dar no pé! Hein? Dar no pé por quê? Tô me precavendo! Algum motivo você vai ter! Como dar nós nas orelhas do Sansão? Colar desenhos por aí? Me chamar de baixinha gorducha e não sei mais o quê? Fazer aqueles planos bobos infalíveis? Sem falar nas intrigas que você pode fazer pra tentar ser o dono da lua! Digo, rua! Hein? Ei, mas por que eu tô amalado assim? Adivinha a alma inquieta? Porque só assim eu vou poder ficar de olho em você! E se você fizer alguma besteira, não vai conseguir escapar! Vovó é quem diz! O único jeito de lidar com os problemas é mantê-los por perto! Problema? Eu? Pois então o seu problema piolou! Eu é que não vou ficar amalado numa gorducha sem noção! Como é que é? Ai! Nunca mais aqui quem falou! Ahá! O homenzinho esqueceu que tá amarrado! Viu? É por isso que eu quero ter as intrigas por perto! Pra ficar de olho! Vamos! Isso quer dizer que eu tenho o quê junto, é? Claro! Af! Depois você diz que jogar peteca é chato! Isso não muda nunca, não? Chuta mais pro alto! Levanta a perna! Não olha pro lado! Ah! Que parade da Pitaco! Hein? Cadê a minha bola? Iu! Agora olha só o que você fez! Ai meu Deus! Como essas crianças andam mimadas! Foi a bolinha que caiu longe! Foi? Não é nada não, neném! Eu pego! Viu? Tão fácil como dizer au au! Ai! É a casa do Rubius! O cachorro mais bravo da rua! Claro que é! Se você não fosse tão afobada teria visto a placa! Viu? É isso que dá não ficar de olho! Agora vem comigo! Ai! Sai pra lá! Ai! Isso é o que você ganha por ficar bolando esses planos! Eu nunca vou desistir! Eu ainda vou ser o torno da lua! Sua egoísta! Mandora! Sua! 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 Hã? Pela aí, Mônica! Eu acabei de apanhar! O que que você vai... 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 Prontinho! Deste lado pra cá, a rua é minha! Como sempre foi! E você pode ficar com esse lado aí! Meio a meio, tá? Quem sabe assim você para de me encher! Hã? Vai por mim! Agora o Cebolinha me dá sossego! Viva! Eu consegui, Cascão! Eu consegui! Eu pilotei a Mônica! Ava! Bom, pelo menos pela metade! Vem cá que eu vou te mostrar! Ô Mônica! Hã? Não é verdade que eu sou o dono desta metade da lua? É sim! Hã? Alguém me belisca! Ai! Eu tô sonhando! Ai! É modo de falar, né? Graças a mim! Vocês estão livres da tilania da Mônica! Agora, eu sou o dono da metade da lua! Hã? Eu vei muita coelhada pra chegar até aqui! Então agora, eu quero uma coloa! Uma coloa de lei! E também um século! E um manto! E... Um cono! É! Foi mal! Mas esse foi o único trono que eu achei! Hã? 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 Cascão! Essa sua ideia de construir montanhas de brinquedos no seu quarto foi genial! Hã? Hã? Foi mesmo, não foi? Eu construí essas belezinhas aos poucos! Juntando umas tralhas aqui, outras ali! Levei uma semana pra terminar, mas valeu a pena! Sim, valeu! E com todos esses brinquedos velhos que eu juntei, dá pra imaginar qualquer aventura que a gente quiser! Hã? Vamos brincar de cavaleiros do espaço agora? Opa! Já tá ficando talde! Eu tenho que ir pra casa tomar banho! Amanhã eu volto e a gente continua a brincadeira, tá legal? Tomar banho? Essa é a pior desculpa que eu já ouvi! Se você dissesse que está na hora da novela, eu até entenderia, mas... Hã? Cascão? É ao fim! Eu vou ficar preso aqui dentro pra sempre! Nesse lugar fedolento com cheiro de chulé! Hã? Eu não consigo mais lhespilar! Menos, Cebolinha! Tive uma ideia! Segura aqui! Prontinho! Uma lanterna e um capacete pra cada um de nós! Achar a saída é fácil! Olha só! Tem uma luz logo ali! Aposto que é a janela do quarto e... Uma luz! Estamos salvos! Cascão! Acho que a luz que você viu não é lá da janela, não! Não? Como assim? Xaveco! O que você está fazendo aqui, Lopaz? E que barba é essa? O que aconteceu com você? Hã? O que aconteceu comigo? Hã? Há três dias eu vim aqui pra pegar minha bola que tinha entrado pela janela, mas a bagunça era tanta que eu nunca mais consegui achar a saída! Três dias? Calamba! Ninguém deu pela falta dele até hoje! Que péssimo! Poxa, Xaveco! Hã? Nós viemos te salvar agora! Levanta daí! É! Acho que estamos perto da saída! Saída? Não existe saída! Apenas um labirinto infinito de caixas de papelão, gibis e brinquedos feitos com garrafas plásticas! Só a minha querida Wilson é real! O gasta é tudo mentira! Não acredite em nada! É tudo mentira! É tudo mentira! É tudo mentira! Mas não podemos deixar o coitado assim! Ele deve tá molhendo de fome e... Ah! Mas não seja por isso! Aqui está! Uma caixa cheia de empadinhas que eu tinha guardado aqui no quarto! Empadinhas? Adolo! Passa pra cá! Eu tô fome! Hum! Achei que eram para o Xaveco! Pra quem? Ah! Xaveco? Soblar uma eu levo pra ele! Está abelta mais uma reunião do Clubinho dos Meninos! Ontem eu tentei mostrar pra vocês o meu mais novo plano contra a Mônica! Aquela bactélia de meia suada! Mas como ninguém me deixou falar, nós tivemos que adiar a reunião pra hoje! Pois bem, com este plano maravilhosamente brilhante... Presidente! Hã? Fala, Nimbus! A gente não vai esperar o Cascão? Não! A gente tem um golalho pra cumprir! Bom, no meu plano... Ô, Presidente! Fala, Titi! Nós não deveríamos começar a sessão com o hino oficial do clube? O quê? Mas o clube não tem hino! É, mas todo clube tem que ter um! Ah! E se fosse assim? Pó-pó-pá-pá-pá-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã A gente podia construir um banheiro aqui dentro! Boa ideia! Muito louco! Vamos fazer um festiário também! É, com aquelas privadas de parede! Focalinha de ideia é essa, hein? Não vai ter banheiro nenhum! Quem estiver peltado pode ir na moita ali, fola! Yeah! Pitogu também! Sebolácio Menezes Júnior da Silva e que bagunça é essa? Pode arrumar tudo já! Ma-ma-mas-monha! Sei mas! Já! Onde já se viu obrigar uma criança a alumar a sala na véspera do seu aniversário? O melhor presente que eu poderia ganhar é ficar sozinho no mundo! Sozinho! Hum! Cascão! Ei Cascão! Chega mais! Cascão! Ô Cascão! Acho que a sujeira entupiu as orelas dele! Que fulão! Vamos pro plano B! Xaveco! Ô Xaveco! Não é possível! O dia mais importante do ano e todo mundo sumiu! Hum... Silêncio! Senão Cebolinha vai ouvir! É que pra comemorar aniversário dele, ele preparou um plano... O quê? Um dia pra gente cuidar da Maria Cebolinha no lugar dele! É! É isso aí! Tá Maria Cebolinha? Aí! O monstro já foi? Já é seguro sair! Ai! Não sei! Será que... Acha! Isso quer dizer... Que eu posso fazer tudo o que eu quiser! Super Cebola! Olha eu aqui, seu Matias! Blum! Blum! Sai da frente! Ai! Olha essa clama! Que fofinha! Ai! Se a Dona Calmin estivesse aqui! Hã? 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 Isso é que é vida! Hã? 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 Poxa, eu não gostei desse negócio de ficar assina. sozinho no mundo mal. Não precisa! Pessoal, os ITs me ouviram, vocês voltaram! Feliz Aniversário! Calamba, acho que eu não estou muito alumado pra essa festa, né?